Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Galerinha, a única coisa que quebra feitiço, que quebra macumba, é quiabo. Quiabo é o elemento sagrado do nosso pai Xangô. Então você vai pegar lá mais ou menos um meio quilo de quiabo, vai picar, vai deixar de molho de um dia para o outro, vai procurar uma cachoeira, uma água corrente, qualquer lugar, e você vai se lambuzar com esse quiabo, tomando um banho com esse quiabo, para que ele quebre todos os feitiços, todas as rezas, todas as coisas que foram feitas no seu nome, igual eu estou fazendo aqui, ó. Aí você toma banho com a água do lugar. Posso ter certeza que foi quebrado todos os feitiços que foram feitos para você. Muito a cheia, né galerinha?